Agora o que mais me preocupa, foi a live que eu fiz, foi o uso da máscara, né? Não adianta você dizer assim, todo mundo tem que usar máscara, sem as pessoas terem consciência como utilizá-las. Porque pode ser mais perigoso você utilizar uma máscara e você conversar com alguém que tenha covid, o vírus ficar na sua máscara e você pegar com sua mão, levar essa máscara para casa e você acha que está protegido, mas o vírus foi na sua máscara para a sua casa. Então a gente fica, como área de saúde, como enfermeira, eu fico preocupada em sempre conscientizar como utilizar a máscara, o que fazer com essa máscara, para que você não tenha, achando que está protegido e está acabando sendo contaminado e contaminando mais pessoas dentro de casa. Nossa, esse é um assunto muito importante, precisamos ter muito cuidado com o manuseio da máscara, né? Gente, que coisa!